Música Tudo bem pessoal? Aqui quem fala é Adam Bomb do canal Três Lados RPG Beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho de sistema Na verdade vamos falar de um sistema para qualquer universo de jogo Como é que funcionaria mais ou menos isso? Vamos tentar imaginar Eu andei vendo em alguns grupos, em alguns locais E peguei algumas informações para poder falar alguma coisa E ensinar de repente desanuviar a ideia para quem não tem noção Para quem está iniciando ou para quem já joga Muitas vezes espera que exista um sistema pronto, etc Não precisa de tudo isso não É coisa fácil, em quatro passos eu acredito que eu vou ensinar vocês a fazer um jogo Um universo de jogo Onde vocês podem fazer tudo Igual a um desenho animado, etc Os grupos que eu vejo Sempre ficam perguntando Se existe algum jogo, adaptação do Naruto, Boruto Nanatsu, Star Trek, Cyberpunk One Piece, o Piratas E mitologias gregas, romanas Mitologia nórdica, mitologia indígena Por aí vai a fora O universo de jogo no RPG é como um multiverso Então você tem toda essa possibilidade de ações Isso é até uma boa dica para quem é professor Então você pode empregar épocas da história do mundo E usar ele como um jogo de RPG Entendeu? Porque você já tem uma noção, já sabe E não vai ter muito problema desenvolver isso daí Só basta escolher o sistema Qual sistema? Qualquer um que você queira Não há muito o que se dizer Esse é o primeiro passo Escolher um sistema que você tenha uma melhor adaptação Que você consiga ter uma melhor desenvoltura Que você domine Por exemplo, você pode usar o Storyteller Você pode usar o D&D, o D20 O 3D&T Qualquer outro sistema Sistema para live Jogos ao vivo Que foi bastante difundido na época do Sampa by Night Que eram lives baseado no mundo das trevas Os vampiros de São Paulo Tinha de São Paulo, Bauru, Rio de Janeiro e por aí vai afora Bom, não é a questão É só que você tenha que ter essa familiaridade com o sistema Não precisa de muita coisa O segundo passo é coletar as informações necessárias para o jogo Quais são? Vamos dizer que você vai escolher... Não Agora, o segundo passo O segundo passo é bem simples Você vai coletar informações do universo no qual você quer fazer o jogo Ixi, minha tela até apagou O circo não pode parar Vamos assim O segundo passo é justamente coletar as informações Para montar esse universo desse jogo Você vai coletar algumas informações Como personagens importantes Principalmente se for de mitologia Você tem que saber todos Até os principais e os secundários dentro da história Você falar assim de Thor Entre aspas, ele é um personagem secundário Porque o principal mesmo seria o pai dele, Odin Então a gente já começa a ter uma base daí E saber as histórias Não só as histórias desse mundo que você vai jogar Independente de qual seja Desse multiverso à disposição Como também geografia História Qualquer outra informação que ajude a deixar mais Atrativa a história para quem for jogar Ah, tem poder? Você vai ter que fazer uma relação de poderes Você vai ter profissões diferentes da que já existe Não há problema Você vai coletando essas informações Para ajudar uma próxima vez que você for jogar Com o pessoal, com os jogadores Que precisam saber como desenvolver o personagem Ou você monta o personagem já com essas adaptações Já deixando todo mundo ciente Esse é o segundo passo O terceiro passo é adaptar o sistema para o jogo Então vamos dar um exemplo Como falaram Eu vi bastante falando Montar um sistema de Hogwarts Virar um maguinho Um bruxo Fazer aquelas magias E jogar Você pode utilizar o sistema D20 Porque ele já tem um grimório bom para isso Já tem uma sistemática adequada para o sistema em si Então já ajuda muito Porque você já tem o sistema de rolagem Que o D20 oferece Já oferece um sistema de rolagem para magias E o resto é a história para se adaptar justamente ao que? Ao universo de Hogwarts Ah, mas eu não conheço nada do D20 Não tem problema A Storyteller Você vai fazer a mesma coisa Tem nos livros dos Treméries O sistema para rolar a magia Você pode ter uma água ascensão Que dá para se adaptar também bem a essa parte Ah, mas não tem nada a ver Eu quero fazer uma história baseada no mundo nórdico Bom Podemos usar o sistema de Storyteller Pode, pode ser usado Mas o que melhor se adaptaria seria qual? D20 Não sabe? Não tem problema Você vai adaptar ele Você vai buscar o seu Dentro do sistema de Storyteller Algo que se adapte No caso, o lobisomem Lobisomem ou Apocalipse Eu acho que ele se adaptaria bem a isso A temática, o sistema em si De rolagem E até mesmo a construção do personagem Em vez de tanto problema O terceiro passo é esse Agora o quarto passo é jogar Acabou É jogar Você vai fazer um jogo de teste Vai adaptar toda a jogabilidade dele Para ver se todo o sistema funciona Existe um suplemento que é o Epic Level Quase não lembrei O Epic Level Também ajuda bastante nisso daí Que descreve justamente essas partes de humildade Você não tem Não tem problema Use a sua cabeça A sua imaginação Adapte a sua Ao que você tem Para fazer o restante Se você não tem outros livros Você pode fazer Matrix Por exemplo Baseado No mesmo sistema Vai Usando o D20 Ou usar O sistema do Cyberpunk Você pode usar o 3D e T O GURPS Que é Extremamente Versátil nesse ponto Porque você já consegue até achar na internet Algumas adaptações para isso Então não vejo nenhum problema Então é ótimo Na realidade Você pode Jogar O que você está criando Sim Tem que jogar Por que jogar? Com isso você vai saber Esse sistema não se adaptou bem Ou a minha adaptação que eu fiz Não foi boa Então Te dá a possibilidade De fazer O jogo Se tornar mais Dinâmico Digamos que você precisa Matar algumas regras E criar outras Em cima Tá fácil Porque você já conhece o sistema Qual é o problema De fazer a história? Nenhum Você não vai estar ferindo Direitos autorais Nem nada Porque Você já tem um sistema Você só está adaptando Para um jogo Para você Você não vai vender ele E adaptações Existe A rodo Tem muitas Eu sou a favor disso Que você não tem condições De comprar livros Ou Até mesmo Ir numa biblioteca Que eu acho Um pouco difícil Disso não Não ser possível Existe Formas e formas Você consegue aprender o sistema Ou consegue fazer o jogo Adaptar ele Por qualquer tipo de História Enredo Que você queira jogar Entendeu? Até aí é ótimo Eu espero que Essas dicas Sejam boas Para vocês Tenham ajudado De alguma forma Eu gostaria até Que vocês deixassem Algumas dúvidas E alguma coisa Em relação a tema De jogo Ou até mesmo Formas de adaptar Recentemente Eu ouvi aí Pedindo uma adaptação Esse tipo de Card Vocês já devem conhecer Magic Pode ser Uma adaptação também Ou uma ajuda Para que você Que você possa jogar Entendeu? Quem é narradora Muitas vezes Utiliza recursos diversos Para poder jogar Com seus Colegas Não tem Muito o que fazer Muitas vezes Você está sem a imaginação Tem algumas dicas Aqui no canal Vou deixar nos cards Aí em cima Para vocês verem Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu joinha Aí Se eu gostei Tá? E deixe os seus comentários Isso ajuda a fazer Com que o canal Cresça E traga Conteúdos Mais adequados Para vocês Tudo bem? Então Vejo vocês Na próxima aventura Tchau